Oi, meus amores lindas do meu coração, gente, bom dia! Tô começando mais um vídeo, tô indo lá no mercado agora Tá chovendo o dia todo, desde de manhã, a gente acordou de manhã, era umas 6 horas da manhã Desde manhãzinha, manhãzinha mesmo, tava tudo escuro, a janela geralmente fica claro Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Era chuva, muita chuva, muitos trovões Mas tá bom o tempo, então eu tô indo lá com a Giovanna, o Rekki vai ficar com o Rikki E a gente tá indo lá rapidinho, vem, Gigi, vamos? Vou colocar você no carro, tá? Vem A gente vai lá rapidinho, Gigi, você não precisa de 3 chupetas Gente, então é isso, eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu dia A casa tá um caos, porque eu tava dobrando as coisas, aí eu deixei tudo jogado lá na cama, no quarto Eu tenho que arrumar o quarto depois Mas eu vou fazer isso depois, primeiro eu tenho que ir pro mercado, antes que comece a chover de vez Que parece que vai chover à tarde, torna de novo E não quero falar muito se eu quero ir, tá? Então eu tô indo Esse horário é o pior horário, né? Porque já é praticamente horário de almoço, então tá todo mundo aqui no centro E eu vou na Goodwill, na Dollar Tree e na Target, porque eu tô tentando encontrar uma coisa aqui na Target Vamos ver se tem Se não tiver, vou ter que ir lá no Walmart, gente E é isso Então olha só como tá aqui Ai, olha lá atrás, ó Nossa Tá assim E amanhã vai vir as sisters missionárias aqui em casa, convidei elas pra comer Vou fazer escondidinho de carne, se chama Shepherd Pie em inglês E gente, esse final de semana nós vamos pra fazenda Quem me acompanha no Instagram sabe que eu falei que tinha uma novidade pra contar Então na fazenda eu vou mostrar pra vocês qual é a novidade Vai ser lá, porque nada melhor do que contar lá, sabe? Então fica de olho no canal É que nós vamos pra lá e eu vou contar pra vocês a grande novidade Eu tô muito animada pra contar pra vocês, muito Ai, eu tô muito feliz Eu nem sei o que dizer Vocês vão ver, vocês vão ver Tá lotado aqui O sinal fechou de novo Tava no mesmo lugar Mas é isso, essa novidade é muito especial Eu tô muito contente Nós estamos muito felizes, né? E o Rick, muito agradecido a Deus, né? Óbvio E fica de olho no canal que vai vir novidade por aí, gente Eu só gosto de contar as coisas quando realmente acontece Ou quando tá próximo Nem quando tá próximo Eu gosto de contar quando deu tudo certo E não gosto de contar antes de acontecer Ah, quando eu tenho planos Não, eu tenho que contar quando aconteceu Sabe? Quando deu certo, no caso Então fica de olho no canal Que é uma coisa muito boa E é isso Então novidade vem por aí, tá? Novidade Bom, gente, a primeira parada é no posto de gasolina Preciso abastecer o carro Pois é Vamos lá Ih, Giovana dormiu Eita, não Agora Eu tenho que ir rápido pra casa Eu dei mamar pro Riker Tem comidinha pra ele Caso ele fique com fome, sabe? Mas Não queria que ela dormisse agora, sabe? Não queria Mas vamos lá Estou aqui no meu posto de gasolina favorito Abastecendo aqui o carro Não tá chovendo ainda Graças a Deus, né? Porque sair com criança na chuva não é legal Mas eu já vim na intenção de vir nesse horário mesmo Porque tá marcado na previsão do tempo Que não vai chover esse horário Eu tenho um McDonald's Vem aqui, eu acho que eu vou... Eu tenho um cupom, né? Tá saindo um dólar Batata Large Fried Fries Então eu vou comprar batata frita Tô com muita fome Muita fome O Rick fez mingau de aveia pra gente Tava bem gostoso Já tá dando 21 dólares 22, 23 Que caro A gasolina tá muito caro Giovana tá aqui, gente E aí eu deixei papinha pro Riker Aí de casa Antes de sair de casa Dei mamar pra ele Minha sobrancelha tá uau do Baragodó Ignora É que fez rápido mesmo Mas... Ó, o tempo tá nublado assim Mas não tá frio Tá muito calor Muito calor Já 33 dólares Gente, eu vou colocar ar No pneu do carro Peraí que eu vou colocar É bom que assim a Giovana dorme, né? Um pouco dá tempo dela dormir bastante Então deixa eu colocar ar aqui Eu sempre esqueço Eu acho que é 35, se eu não me engano Deixa eu ver Música Bom gente, então vamos lá agora Pro mercado Já coloquei, esses daqui não estão precisando É só os dois Agora eu vou lá na Good Bill primeiro E depois na Dollar Tree Depois da Dollar Tree eu vou na Target Da Target, se não tiver o que eu quero Eu vou no Walmart e aí é isso Ou na TJ Maxx, que talvez tenha na TJ Maxx Ai, corta o coração, tem que acordar, né Não sou nenhum tão bom Então a gente vai vir aqui na Good Bill primeiro Depois da Good Bill na Dollar Tree Já tá tudo junto, e depois na Target Se não tiver o que eu quero na Target, aí nós vamos no Walmart Mas acho que vai ter sim Mas é que o problema da Target é que é mais caro, né O Walmart é o melhor mercado Que é tudo, mas não encontra No Target não, gente No Target é caro Tem coisas boas, assim, que a gente encontra Que não encontra no Walmart E tem algumas coisas barato também Mas no Walmart tem mais Ó, bicicleta Não pode ver isso não, porque senão ela vai querer Bom, gente, eu comprei um DVD aqui Ah, meu cabelo Comprei um DVD Uns DVDs Tem bastante Dora Tem vários desenhos animados aqui E eu gosto muito de DVD Olha essas garrafas, que bonita 5 dólares 8 dólares Ó A Good Bill nada mais do que é Um bazar, um brochó Beneficiente Eu gosto muito de vir aqui Fazia tempo que eu não vinha Tem muita coisa legal, gente Tem até decoração pra Natal Pra vocês terem uma noção Olha que lindo Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão pirar Pra quem gosta já de começar a decorar Vale a pena Um kit de pratos Porcelana Aqui, ó Olha só que bonito 40 dólares Vem as xícaras Pires Bolo Carato Tem tanta coisa linda E vamos ao Natal Minha estação do ano favorita É o inverno Por causa do Natal Olha que lindo Amei, quero É raro, olha só Aqui não tá quebrado E a cor pink Hoje a cor de promoção É a rosa Eu vou levar Olha aí, igrejinha Eu tenho aqui uns vasos Pra colocar flores Lindos Olha esse daqui Vamos dar um destaque perfeito Tem que prensa Não dá pra ver Toque Que lindo Olha que lindo 2 dólares 1,99 Muito bonito Que linda Ai, amei Acho lindo Azul, sabe Perfeito Pra Colocar o chá aqui Perfeito Que linda Que linda Que linda Que linda Copos Deixa os meus copos Quebrar Que eu não vou comprar copo aqui Que é barato Que são lindos É, em casa tem A gente come em casa, tá Acho que eu não vou pegar As bolinhas de Natal Porque eu não tenho Nem árvore de Natal Como que eu vou pegar Porque eu não tenho É linda Da Coca-Cola Amo Coca-Cola Amo Mas não vou pegar Então vou mostrar pra vocês O que eu peguei Por enquanto Só foi o baldinho De Halloween E esses filmes aqui Ai, não quero esse filme Vamos lá Vamos lá Que lindo Peraí Vamos ver se funciona Lindo Três Mas é lindo Gente, agora Vamos na Vou, só vou colocar As coisas no carro Que tá Em algum lugar Tô falando pra Giovanna Segurar minha bolsa É assim quando Minha irmã tá ocupada Ela segura na minha bolsa Eu vou Ai, que cheiro gostoso De batata frita Eu tô com muita fome Gente, eu tô tremendo De fome, sério Que agora eu tô tentando Comer menos O meu carro é o que tá Mais pra trás Mas Depois que a gente sair daqui Eu não sei se Eu já tô falando isso Mais de mil vezes no vlog Se eu não estiver na tarde O que que eu tô querendo encontrar Ó, Daiane, lembre-se disso Eu quero uma É Aquele negócio Que você pinga Tinta Sabe como é estível Muda Como que é o nome? Corante Eu quero um rolo De madeira Pra fazer massa E tudo mais Porque esqueci o nome agora E eu também quero Como que é o nome Ai, esqueci agora também Batata Ó, vai falando aí Batata Mami Vem, dá a mão Vamos no outro Olha o carro E eu também quero Talvez eu compre uma vassoura Vou comprar uma vassoura Então na Dollar Tree Porque é só um dólar E aí eu tô indo e voltando Sabe? Porque eu não gosto Tentando com sacola Em outras lojas Entendeu? Então vamos lá Gente, aqui na Dollar Tree Eu só comprei dois salgadinhos E uma vassoura Porque não tinha o que eu queria Mas tem a vassoura Que é um dólar Então compensa Né? Bom, gente Eu acho que eu vou no Walmart sim Porque eu já tô no centro Aí eu aproveito e vou lá de vez, né? Mas... Tá todo mundo olhando Me olhando Gigi, fica aqui com a mamãe Eu vou ver se tem um que eu quero Eu vou ver se tem uma forma Que a Daniela falou Que comprou a forma dela aqui Mas eu vou ver se tem Eu acho que não tem, gente Como eu já tô no centro Eu aproveito e vou lá, né? No Walmart também Vou colocar na Giovana aqui E é isso, então vamos lá Já limpei a mão dela Que ela tava comendo aquele salgadinho Até que é gostoso, sabe? Eu comprei na Dollar Tree Então é ruim Ficava muito bom E agora eu vou na Dollar... Na... Ai, gente Eu tô até ficando confusa É tanta loja Que a gente fica perdida, sabe? Agora eu vou na Target Depois da Target Eu vou no Walmart Eu não sei Vamos ver se tem aqui Se tiver tudo o que eu quero Eu não preciso ir em nenhum mercado Nenhum Então vamos ver, né? Ó É isso Então Vamos ver aqui Vou por aqui Ontem Não, foi domingo Eu tava saindo da igreja E eu passei no centro, assim Pra ver uma menina Uma cliente E aí, gente Quando eu tava assim Na frente da loja Uma velhinha caiu Deu muita dó Muita Coitadinha Fiquei com muita dó dela E tinha uma... Eu acho que ela tava com a filha dela A filha dela ajudou ela Óbvio, né? Óbvio Achei, olha Mas eu acho que... Eu não sei se é bom, gente Tem várias opções Na Target Na Target, não Na TJ Maxx E no Walmart Eu acho que vou no Walmart comprar Porque... Lá tem mais opção De agora O que eu faço? De novo Achei Vou querer esse Ó, é da marca da minha batedeira Então eu vou pegar esse E... Só Gostei, 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 gostei muito Mami Olha, gente 41 Que top Anjo, Gi Ah, eu não vou mais no Walmart, não Que isso É, tá bom, né? 28 Ele dali tá 20 Não, tá 25 Prefiro esse E o que mais? 20 Gente, Giovana tá estressadinha Vou dar uns minutinhos ali pra ela se acalmar Porque ela não queria vir pra... Ela não quer ir pra casa Ela tá aqui do meu lado Ela tá no carrinho ainda Então eu comprei Esses filmes aqui, olha Aí depois eu mostro pra eu chegar em casa Eu comprei um bowl Salgadinho E uma vassoura E aí eu comprei É... Esse copo Ó Measure copo Aí eu também comprei essas espátulas, né? Porque Ela é perfeita pra batedeira Pra... Pra não arrancar... Riscar, né? Os bowls de inox que eu tenho E eu comprei esse daqui, ó Gente, eu acho que valeu a pena ter comprado isso na Target Talvez seria o mesmo valor, né? No Walmart Porque é uma marca conhecida É o rolo, tá? E... O que que eu vou fazer agora? Eu vou no Pick and Save Comprar... Batata Ó, vai lembrando Batata Tomate Fácil Essas coisinhas assim do dia a dia Ahn A gente tá indo pra casa agora, tá? Então é isso Gente, beijo, beijo, beijo Tá cheio de gente aqui, ó Lotado Bom, gente Vou pegar aqui um carrinho Meu Deus, esse carro é muito grande Será que tem outros menores? Tem alguns carrinhos assim que não pode colocar criança, né? Mas esse aqui pode Ah, não, acho que não pode Não, pode, pode, pode Vem, Gigi Mãe vai te colocar, tá? Minha princesa Ah, esse aqui é o último mercado Eu não vou no Walmart, não Já achei que eu queria, então não preciso E aqui tem tudo que eu quero também Então é mais perto de casa Tem que ser 4 minutos de casa O Walmart é 10 Então é mais perto aqui Vou pegar a laranja Deixa eu ver, né? Algumas assim Batata Essa batata Esse mercado aqui é bem pequeno, gente, ó Agora são poucas, né? É um pouquinho menor Acho que eu vou pegar umas 5 batatas Bonitas essas batatas Vou pegar umas 5 Dá 79 centavos A libra Gente, eu vou pegar um pimentão Deixa eu ver qual que eu pego Vou pegar esse Dois Essa é que tá grande Dois pimentão Gosto de tomate duro Não gosto muito de mole, não Vou pegar uns 4, 5 Vem lá Não Não Mami, que afim Eu também te amo, Gigi Ai, minha vida, eu te amo, tá? Pipoca gourmet! Eu amo pipoca gourmet Vamos ver Eu amo, que bom saber o que aqui tem Pobre gourmet Mas eu não vou comprar nada Eu vou pegar pão, gente Porque a Giovana adora pão Vou pegar esse daqui, ó Ah, não Ah, sim, que o Rick gosta desse Não é ruim, né? É bom Vou segurar Gente, um menininho de 8 anos Eu passei pelo corredor e ele tava olhando pra mim e pra Giovana Ele tem 8 anos Se ele apareceu eu mostro pra vocês Que ele queria aparecer no canal, mas eu fiquei com vergonha de Mostrar, porque ele tava sozinho Assim, a mãe dele tava no mercado Comprando um E ele tava em outro corredor comprando doce Aí ele falou assim Hey, desculpa ser inconveniente Mas o que que você faz pra viver? Aí eu falei, quê? Eu fiquei sem entender, sabe? Você vai dormir, Gigi A gente tá morrendo de sono Vamos pra casa Aí eu falei, quê? Ele falou assim, mas o que que você faz? Ele, olha, ele tá ali Ele falou, o que que você faz pra viver? Aí eu falei que eu tinha um canal no Youtube Que eu tinha dois filhos E... E aí ele ficou... Ah, ele tá ali Com a mãe dele Tô com vergonha de mostrar, sabe? Mas... Eu vim comprar linguiça Comprar linguiça Eu vou comprar essa É, gostosa Uh! E aí eu fiquei muito de vergonha Bye! Aí ele queria ver minha câmera com detalhes Ele tá ali atrás, ó Com a mãe dele Ele queria ver minha câmera com detalhes E... Queria que eu gravasse ele Mas aí ele tava sozinho Eu falei, cadê seu pai? Ele falou, eu não sei quem é meu pai Eu não sei onde ele tá Aí eu falei, cadê sua mãe? Ele falou, tá no mercado Porque eu achava que ele tava sozinho, gente Já tinha passado Já tinha visto ele só Aí eu passei de novo e ele tava só Aí eu fiquei, gente, Jesus amado Cadê a pai dessa criança? Mas não Então é isso, gente Agora eu vou pra casa Já comprei o que eu tinha que comprar Vou mostrar pra vocês quando tiver no carro E... Giovanna tá morrendo de sono, tadinha Não sei porque que eu fui acordar ela Mas também ia deixar a menina no carro só, né? Então... Quase Passar aqui, ó Agora já estamos indo pra casa, tá bom? E eu fiquei bastante tempo nas lojas, gente Nos mercados Mas é porque... É muito difícil você sair com criança Ter que tirar, colocar Hoje eu vou falar pra vocês A Giovanna super se comportou Ela merece um prêmio Porque... Ela ficou muito comportada Ela não pediu nada Ela ficava... Mamãe, posso ver? Mas ela não pedia na hora de pagar, sabe? Então ela ficou um anjinho hoje Um amorzinho Não fez escândalo Gente, olha... Eu falei pra ela antes de casa, Gigi Olha, você vai com a mamãe Mas não pede nada Mamãe não vai comprar nada Tá bom? Mamãe já comprou muita coisa pra você esse ano Então não precisa de mais nada Aí ela ficou... Tá bom, mamãe Então ela tá... Gente, ó... Coloca aqui nos comentários Parabéns, Gigi Parabéns que eu bolei pra ela Parabéns, Gigi Good job Tá um anjinho Um amorzinho, gente Não que ela não é um anjinho Ela é um anjinho todos os dias Mas às vezes ela se altera um pouco, né? Então... Vamos pra casa Que o Baby Ryker Acho que ele já tá acordado criando eu, hein? Gente, cheguei em casa E olha só quem tá aqui O meu amorzinho Hum... Eu já cheguei em casa faz tempo, tá? Já dei mamãe pra ele O Brick falou que me dormiu E que ele ficou bem Hum... Eu vou começar a fazer agora a comida, né? Ó, então deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei É... Foi... Hum... Eu já vou testar agora Eu vou lavar Vou lavar isso também Tem uma louçona aqui pra me lavar O Rick falou que eu fiz uma boa escolha Ter comprado dessa marca Ele falou que eu fiz certo mesmo Hum... Quer assistir? Música Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Deu 200ml só. Espero que não dê errado, gente. Deveria ter comprado grande. E agora duas colheres de manteiga. A manteiga aqui, deixa eu pegar a cristaleira da manteiga e derreter. Não derreter, né? É que ela tá bem gelada. Tava na geladeira. Vou colocar no micro-ondas. Agora é só mexer com a espátula. Vou pegar as minhas ali. Quando ela tiver... Quando a gente vai tendo dificuldade de mexer com a espátula, mexer com a mão. E deixar a massa descansar um pouco, né? E aí eu vou fazer um recheio que vai ser de carne moída com queijo e mussarela fresco. Tenta aproveitar esse queijo, senão vai estragar, meus amores. Mas a princípio, gente, parece ser bem fácil. Mexe, 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 mexe. Gente, eu já terminei, ó. Tá certinho, agora eu vou dar mamar pro neném. Daqui a pouco eu vou começar a fazer o recheio e assar. Só isso, não tem segredo, né, meu píncipe? Ô, meu nenenzinho, eu te amo tanto. Eu amo tanto você, mas tanto. Dá mamar pra ele, gente. Gente, já se passaram não sei quantas horas. Já são sete horas da noite, vocês acreditam? É, eu tava tentando fazer o recheio e dormir, mas ele não dorme. Então eu vou começar a fazer a carne moída aqui, que já descongelou. E eu vou pegar dois dentes de alho. Cebola. Temperar do jeitinho que eu gosto de temperar, né? E refogar ela. A massa tá ali. Nossa, gente, é sério. Eu queria que fosse mágica, sabe? Que nem na edição do vídeo. Eu acho que pra vocês, se eu não falasse que já tínhamos passado tantas horas, vocês já iam falar, nossa, é rapidinho. Nossa, muito rápido. Não. Mas se passaram bastante tempo, eu queria que fosse assim, ó. Vou piscar de olho, se eu estivesse pronto. Mas não. Então tá aqui, ó, a massinha. Deixa eu cortar aqui as coisas. Tudo cortadinho. Agora eu vou pegar uma panela pra colocar a carne, né? Fritar ela um pouquinho. E assim que... Ai, a massa. Eu quero, tô ansiosa pra usar meu rolo. Tô muito animada, gente. Quando é coisa nova assim, a gente fica toda animada, empolgada. Vocês também ficam? Eu fico muito, muito, muito. Tchau, tchau. A carne moída, é... Eu vou deixar ela fritando um pouquinho, né? Ah, vou colocar uma pimentão aqui. A Giovana ama pimentão, gente. Se deixar, a Giovana fica aqui comendo pimentão até pra trás. Ela ama pimentão. Ela sempre fica pedindo quando eu faço. Pimentão, pimentão, pimentão. Ela fala de pimentão. Tinha um tomate maduro ali dentro. Apesar que a carne moída é rapidinho, né? Ah, vou pegar um queijo! Vou mostrar pra vocês qual é o queijo que eu tô falando. É esse queijo fresco aqui. Vou pegar um prato pra separar. Esse queijo é caro, hein? Vem dar um pouco, vou mostrar pra vocês. É que eu comi bastante também ele, mas... É esse queijo aqui, ó. Bem temperadinha. Delícia, né? Carne moída. Bom, gente, agora eu vou pegar a massa enquanto a carne tá ali. Pegar a massa. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Música Ó, deu Deu oito Pastelzinho O último ficou horrível Porque foi a última massa, né? Então eu coloquei bastante carne moída Com bastante queijo Só que Ficou horrível, ele não cobriu Não fechou, então vai ser meu Vou dormir, se ele quiser, mas tá bem caprichado o último Vou mostrar pra vocês, ó Vou colocar isso aqui também Ignorem minha forma, que é horrível, mas Ela é muito boa Aí quando estiver prontinho, eu mostro pra vocês, tá? Vou comer aqui minha carninha Hummm Aquele dali é o meu, ele abriu um pouco Mas ficou assim, ó Vocês podem ver Eu vou tirar agora Eu vou guardar essa carne também Que sobrou só um pouquinho, ó Do ovo Também já vou guardar ele O ovo fritar O que que tô falando? A carne, eu vou guardar o ovo Eu vou fritar pra Gigi Minha mãe já tá dormindo E aí, como eu comi um pouco de carne Eu não tô com fome, sabe? Então eu vou editar um pouco de vídeo E daqui a pouco finalizar o vídeo, né? Olha que delícia Olha que delícia Uau, é só 9h30 Eu acho que ficou bom Não pode deixar tão grossa Porque senão cozinha, então Não pode deixar tão fina Senão quebra Que nem essa daqui, ó Hummm Vou fazer mais Tá com gosto de empada Ops Olha só Tá com gosto de empadinha Não tá que nem pastel, pastel, pastel Mas tá tipo um pastelzinho Aqueles assados mesmo, sabe? Tá bem gostoso Nossa, tá muito bom Hummm Agora eu vou editar vídeo, gente Deixa até vir pra cá Já vou voltar ali no livro, só Gente, eu vou finalizar o vídeo Ontem à noite foi Ai, não vou falar que foi a pior noite da minha vida Porque tem que agradecer a Deus Pra gente estar bem Mas assim Foi muito difícil a noite de ontem, gente Eu não consegui finalizar o vídeo Acho que nem vou conseguir postar hoje pra vocês Porque não vai dar Nem consegui editar O Riker chorava muito Sabe o que é chorar? Muito O Riker O Riker tá tendo prova Agora eu tô até falando um pouco mais baixo Mas a gente foi dormir E não era nem pro Riker ter dormido tarde Mas ele tava me ajudando com o Riker Porque não tava dando pra dormir, sabe? Ele chorava, 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 chorava E eu tenho certeza que deve ser os dentinhos superiores, né? Porque tá bem inchada a gengiva dele Então demora um pouquinho, não é? Começa a ficar inchada Não vai já nascer no outro dia Não, leva um tempinho, né? Leva uns dias E aí tá bem inchadinha Ele chorou demais A gente deu Tylenol Ele dormiu depois que a gente deu Tylenol Porque eu acho que aliviou, né? Então foi bem complicado a noite ontem, gente Por isso que eu nem mostrei pra vocês Eu só sei que eu editei um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho do vídeo E aí eu falei Não, não dá mais O Riker foi dormir Aí eu falei Eu vou dormir junto Aí eu tomei um banho O Riker Ó, eu deixei aquela cadeirinha verde Estou sentado no banheiro Vendo tomar banho Porque tava muito difícil Ele não queria dormir A gente apagava a luz Ele ficava chorando A gente acendia Ele parava Então ele não tava querendo dormir Ele tava todo agoniado Mas é isso Eu vou finalizar o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de avaliar Com aquele joinha que você sabe que eu amo Coloca aqui embaixo nos comentários O que você achou Se você gostou Me acompanhe nas redes sociais Principalmente no Instagram E nas outras Que tá linkadinho Na descrição do vídeo também Se você é novo Se inscreva no canal Ativa aqui o sininho Pra sempre estar recebendo as notificações Um beijão pra todo mundo Fique com Deus e tchau